Sempre dialogando com os colegiados. Eu acho que um governo que não tem diálogo, que não conversa com as outras instituições e a gente está procurando abrir um leque de discussão fundamental para que a gente possa governar com transparência, com comprometimento, com enxugamento da máquina administrativa. Muitos não acreditavam que a gente conseguia manter salário. Para você ter uma ideia, o comércio de lheus e as prefeituras, as associações, para que o 13º saísse no mês de dezembro. Há três anos e dez meses que não tem um representante de CDL, porque eles já sabem que a gestão vai estar comprometida com o 13º, porque fortalece o comércio, gera renda e emprego para a nossa cidade. Então é fundamental. E essa é uma busca de qualidade constante. Nós precisamos, sim, assegurar a sustentabilidade. Está dialogando. Eu sou a favor do desenvolvimento. Ele precisa ser a capital, e eu estou dando o pontapé inicial. A capital do interior da Bahia, ela merece. Ela não pode ser mais mal falada, não só na cidade, mas fora da cidade, com vários aspectos negativos. Não estou dizendo aqui que nós conseguimos consertar toda a cidade, mas hoje você já vai a Salvador, você já vai aos municípios da Bahia, você já sente a mudança, você já vê algumas pessoas que me encontram, inclusive em outras cidades do interior da Bahia, falar com até que fim. E Léo está com a cara de Léo. Até que fim a gente vê uma pessoa que, mesmo com a parceria de credibilidade com o governador do Estado, onde a gente tem uma referência, que sempre quis fazer pela cidade. Mas a gente construiu essa credibilidade e vamos fazer muito mais. Dentro da transparência, ganhar mais prêmios de transparência, mais prêmios de gestão e mais vezes fora da cidade, fora do país, para representar a nossa cidade e levar a essa belíssima cidade que eu amo, que eu sou apaixonado, Guilherme. Legenda por Sônia Ruberti